O pandemônio vem nos dizer que o ser humano tem que aprender A ser humano no seu viver, pra humanidade sobreviver Que todo mundo tem que entender, que é momento de perceber Que o que é preciso tem que somar, e o que não soma deixa pra lá Agonia, qual luz guia, os meus olhos para Deus Mas fingir, perguntando e decifrar o devoro Nesse túnel, todos querem uma chama, uma luz Pois a chave da tem dentro, é um guento no teu ser Dispara o senso comum, que estamos todos iguais No mesmo barco este um, sob um imenso tofão A perspicácia diz não, tá claro que há distinções O barco não é comum, comum são só os tofões Os barcos são distintos, uns tem tantos, outros não Quem tem barco, sobrevive, mas sem barco, não sei não Gente amando o dinheiro, não os outros, diz a dor Gente amando toda a vida, e os outros, diz o amor Eis 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 o amor A CIDADE NO BRASIL